Oh meu irmão e minha irmã, Deus é maravilhoso, quando a gente vai ver o céu, quando João vê o céu aberto no Apocalipse, ele vai ver quatro seres alienígenas para nós, cada um tinha um rosto diferente, o primeiro tinha rosto de leão, o segundo tinha rosto de boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto tinha rosto de águia quando está voando. Suas pernas eram como pernas de bezerro, como bronze polido retirado de uma fornalha, tinham asas, tinham espectro, os olhos ao redor de si, e não tem descanso nem de dia e de noite, e eles cramam, inclusive agora, eles cramam constantemente, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que é, e que admira. Depois dessa visão, ele vai ver um livro na mão daquele que está sentado no trono, não é verdade? E aí ele vai chorar porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e desatar seus selos. E aí ele chorava até que o ancião disse, ei, João, não chore, porque teve um que venceu. E olha ele chegando aí! Oh, Deus! É o leão da tribo de Judá, é a raiz e a geração do David! Glória a Deus, aleluia! Já dá para atacar a nossa comandada na patrônia! Glória a Deus! E quando os louvoram, ele não viu um homem chegando lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Na decisão, ele não viu Jesus comandado aqui na terra, não. Ele viu um cordeiro. O nome era leão, mas ele viu um cordeiro. E o cordeiro, como que havia sido morto, demorado, esquichando sangue, sete olhos e sete chifres! E o cordeiro vem andando, e o cordeiro vem andando. E quando ele chega e apanha o livro da luta, aquele que está sentado no trono, o céu inteiro, pro roubo e louvor. E eles começam a louvar os quatro seres de Deus, antes eu dizem, Digno és, oh cordeiro, de abrir o livro e de desatar os seus selos, porque tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Homens de todas as tribos, línguas, todos os que associavam a terra. Quando eles terminaram de adorar, João viu e ouviu a voz de todos os coros celestiais, todos os anjos, milhões e milhões, filhantes e filhantes, que também bendiziam o seu bendito cordeiro. Ele é digno de receber honra, glória, poder, louvor, sabedoria e ações de graça. E depois que eles encerraram a mão, João ouviu a voz de todos os coros celestiais, que é do céu, na terra e debaixo da terra, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! que não se dão, que não se entendem mais hoje, Deus está derramando, é em pé de pé todo ano. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu o outro? Entendeu o outro? Você sabia que a natureza, gente, está lá em Romanos 8? Que a criação está gemendo, aguardando a manifestação do Espírito de Deus. E nós, que temos a primícia do Espírito, também gememos com eles. Coloca fora, agora, agora. Oh, meu irmão, vai chegar um dia em que o leão vai apacentar junto com o cordeiro, não vão brigar mais. Que a criança vai poder brincar e colocar a mão na toca da aspe, porque ele não vai ser picado mais. E Deus quer que isso comece já. Deus derramou o Espírito, o Espírito Santo, quando veio em Pentecoste, não veio para causar divisão, não. Não é verdade? As línguas proferidas por eles, não foi para dividir, não foi para separar, não. Todo mundo entendia o que eles diziam. Oh, Deus. Porque eles diziam das grandezas de Deus. Então, Deus está dando entendimento para você ouvir o outro. Saber que quando o macumbeiro fala mal de você, te ataca. Na verdade, ele está dizendo, me ajuda, meu irmão. Me ajuda, por favor. Não tem mais a mão no mundo. Eu estou acertando você, mas eu quero é ser amado. É isso que ele está dizendo. Aprenda que está perseguindo você, porque quer ser amado por você. Entenda as linguagens dos seres, meus irmãos. Mais do que falar, a gente precisa ser. A natureza é, toda a natureza proclama a glória de Deus. E às vezes o ser humano fala tanto e faz tão pouco. Deus só quer que a gente seja. Seja nele. Seja uma nova criatura nele. Criada a partir dele. Respeitando todos os seres do universo. Tudo e todos. Esse é o princípio de Jesus, que é manso e humilde de coração. Respeitando tudo. Porque tudo traz a identidade do Criador. Ele não criou todas as coisas? E todas as coisas não foram criadas por Ele? E tudo não existe pela sua vontade? Então, tudo carrega a sua essência. E a sua natureza. É por isso que os céus podem proclamar a glória dEle. O firmamento também. Ai, irmãos. Quantas lições que a gente pode extrair desse texto. O que está faltando é a gente mostrar para o mundo. As boas obras. Jesus disse, para que os homens ouçam as vossas pregações elaboradas, os vossos sermões, certidão. Para que o mundo veja as suas boas obras. E glorifiquem a vossa obra que está no céu. Será que quando alguém olha para a gente, glorifica a Deus? Que aquilo que a gente faz exalto ao Criador, essa é a mensagem que eu trago ao coração desses amados irmãos que eu estou conhecendo hoje. Algo que eu já conhecia. E é um prazer revê-los. E eu quero agradecer, assim, a minha oportunidade, em nome de Jesus, e devolver a direção da igreja. Aplausos 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 Deus agradecimento ao pastor Alexandre Deus abençoe seu mistério, sua vida E a todos nessa noite Aplausos 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 Aplausos